Que alegria e honra poder contar um pouco dessa história tão linda como a de vocês. História que começa na melhor fase da vida. Naquela fase que o meu naricão aqui suga um cheiro bom, sabe? Aquele que brota depois de cada tempestade de verão. E olha que eu escrevi isso antes dela cair. Chega, mas chega, mansinho, arraste um sotaque meu. Vem, chega, mas chega pertinho que eu sou da terra e diz quem não. O meu corpo é sal que pinta essa água com gosto de mar. Dia de santo eu pedi um beijo pra Iemanjá. Forte é caranguejo, vem me amar, ligeiro. Forte é caranguejo, vem me amar, ligeiro, ligeiro. Forte é caranguejo, vem me amar, ligeiro. Forte é caranguejo, vem me amar. Juntos vocês demonstram acreditar em seu próprio destino E a melhor escolha que nós podemos fazer na vida é essa Pois assim vocês estão fortalecidos cada um na sua fragilidade Na sua virtude Se apoiando sempre quando o outro já não parece suportar Pai, eu declaro que haverá paz nessa casa Que essa aliança, Senhor, em nome de Jesus A cada dia se fortalecerá Frutos virão, ó Deus, e para a glória do Senhor Haverá, ó Deus, em nome de Jesus Um reconhecimento, um testemunho De que essa casa é uma casa de paz É uma casa de alegria É uma casa de prosperidade Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes O noivo só pode agarrar noivo depois, tá? Quando você se aproximar o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproximar o meu corpo sente Tchau, ha, 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 oh Ha, 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 oh Vem pra cá, deusa do amor Vejam o bloco olodum ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal Somos dois namorados O swing dessa banda Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco olodum que encontrei meu amor De acordo com as leis federativas do Brasil Uma autoridade espiritual Eu declaro vocês marido e mulher Tudo fica mais bonito Quando você está por perto Você me levou ao delírio Por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproximar o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproximar o meu corpo sente Ah, 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 oh Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.